O Arte TV esteve no Cais de Santana, no Amapá, ao qual precisa de uma reforma com extrema urgência. Parcamos também na feira do produtor e conversamos também com os ribeirinhos, que vêm principalmente do lado do Pará e suas ilhas. Vejam a reportagem. O que vocês têm aí? Tem Jaraqui, Traíra, Pescada, Curimantã, Pirapitinga, Tucunaré. Ribeirinhos, aí das ilhas, seja Afuá, mas geralmente esse pessoal aqui vem do Afuá, que é próximo aqui, Afuá, as comunidades ribeirinhas aí de Afuá. Bom dia, meu jovem. Bom dia, tudo bom? Qual é a localidade que você vem, seu Manuel? Não, eu trabalho aqui bem, atravessando. Trabalho aqui? Você tem uma catraia? É, uma catraia. Você fica atravessando o pessoal de lá pra cá? É, de lá pra cá te atravessa. E quanto é que você cobra? É R$2,00 o passagem da lotação, R$2,00. É um programa sobre natureza, riquezas naturais. Dona Maria, a senhora vai ou a senhora vem? Eu vou. Pra onde? Pra hospital. Não, então a senhora vem de algum lugar, de onde a senhora vem? Da ilha. Da ilha de Santana? É. Já que é um programa de grande audiência, como é que tá a nossa ilha de Santana? Tá bem? Um pouco. Um pouco. Posto de saúde tá funcionando bem? Tá. Segurança, policiamento? Tá. Luminárias, tá bom? Não, péssima. Péssima. E segurança, como é que tá? Tem policiamento razoável? Como é que tá? Tá, é, regular. Regular. A gente precisa de mais. O Arte TV também teve no Rio da Vila, Lacerdinha, no Afuá, onde conversamos com alguns ribeirinhos, pescadores e o seu trabalho artesanal na pesca. Isso aí é de suma importância. Além de vermos as condições de vida e se são bem atendidos ou não pelo poder público, principalmente na questão de saúde, educação e sociedade. Que motor era? Isso aí é o 36. 36. E essa malhadeira aqui, é uma 25? É uma 30? É uma 30. Uma 30. Isso aqui é o arame, né? É o arame. Dá pra puxar madeira. A parte que a gente teve aqui, esse trapiche, era, não tinha trapiche, não era? O nome do rio, cemitério, ao qual deram esse nome em razão de ter um cemitério bem na entrada do rio, correto? E aí é onde fica a Vila Lacerdinha, que era do saudoso tio Edivaldo Lacerda, conhecido popularmente como Piaba. O rio é muito bom de peixe, principalmente pescada e dourada. A força também deles é na extração do açaí, que é uma grande produção, ao qual é escoada para Macapá e Santana, no estado do Amapá. Uma pergunta que é frequente a eles é a questão de derrubadas de madeira, ao qual podemos presenciar de muitos dos ribeirinhos do Pará, que pararam muito com a retirada de madeira da floresta. Chamamos a atenção das autoridades do estado do Amapá para a conclusão com o muro de arrimo do Aturiá, que já vem se arrastando há décadas, há mais de 40 anos. Para segurar isso aqui é um perigo, olha, a gente pode ver o cano de água, e olha, então todo cuidado é pouco. Ainda fizeram uma barragem aqui para segurar um pouco mais, para combater a erosão, eles montaram aqui na frente, fizeram uma barragem, uma estrutura de madeira, que possa pelo menos segurar, jogar os entulhos aqui, etc e tal, jogar os entulhos aqui e tal, mas o perigo está para essa casa aqui, olha aí. Ela ainda não caiu, porque ela está bem alta, se pode observar, está bem alta aqui, debaixo aqui dos esteios, está bem alta. O perigo realmente é constante. Aqui é o Aturiá, o muro de arrimo, a conclusão do muro de arrimo está parada, né? A situação é delicadíssima. Aí conversando com o seu curió, no Afuá, no Rio Espagão, sobre a descoberta do açaí, se foi pelos ribeirinhos e se foi pelos índios. E vários processos que passaram o açaí na massagem, entendeu? Amassando na mão, na peneira, no aguidá. Quando a peneira, que já tinha passado pelo processo de colocar água, o açaí de molho, que na época se chamava, colocava o açaí na água morna. Antes não. É, água morna, água de molho. Aí depois disso, já no processo da peneira, quando foi a primeira vez para peneirar o açaí, passaram o pano no açaí, colocaram um pano no açaí e colocaram o pano. Aí amassavam com a mão. Não deu certo. Demorou, demorou anos para chegar no processo da peneira. Peneira, o aguidá... É, não, o aguidá, não, não veio, tipo assim, encontraram a peneira, começaram a peneirar, depois foi pano, depois da peneira, depois da peneira, é... Não, a peneira continuou, mas ele era... Não colocaram, não sei se foi panela, se foi numa tigela, no momento de peneirar o açaí, mas não dava certo. Entendeu? Até que fizeram uma vasilha maior, aí já saiu o líquido. Aí eles... Isso deu-se a chamar-se de amassar o açaí. Amassava... Começaram a amassar o açaí na peneira, né? E colocavam na panela. Aí deu certo. Está se dirigindo a Macapá, ou especificamente o canal da Fortaleza, com os amigos aqui do açaí. Nós estivemos no rio Romão, rio Pirarucu e aqui no rio Puro Grande, né? Vila Santa Maria. Semana que vem, já em outros lugares, é um programa que divulga as nossas riquezas naturais. Ó, aí a galera do açaí aqui, olha. É? Qual o seu nome? Nelson. Nelson. Em uma questão de cultura, muitos que deixaram o interior, as comunidades ribeirinhas, e foram para a cidade. Entre eles, o seu Trindade, que morava no Afuá, no interior, e foi para Cutias do Araguari. Veja. Meu contêndio é lá do Afuá. Lá do Afuá, né, seu Trindade? Rio Salvador. Rio Salvador. Seu Trindade, o senhor fez para lembrar os seus tempos de infância. Dos seus tempos de infância tinha a canoa-vela, não era isso? Sim. Foi por isso que o senhor fez isso daqui? Olha. Pegou a época da caldeira também, então? Peguei. Quando eu era... Fava com meus 10 anos, mas eu já me lembro. Tinha um barco, uma lancha, né? Sabe onde é esse lugar aí, vizinho? Estão vendo aí? Não sei se vocês conhecem do Afuá. Essa aí é a Ilha dos Camaleões. O senhor conhece? Ilha dos Camaleões. Uma pergunta. O que fez o senhor vir morar aqui para Cutias do Araguari? O senhor virou uma capa aí em 1964. Aí eu trabalhei no Paredão. Aí a minha mulher era da Paredão filé. Concluindo aí com o músico Robertinho, dos bons tempos dos shows na Praça Azaguri, show de artista, praça cultural, projeto Viva Fazendinha, entre outros mais, que tiveram início no fim da década de 80. Uma das primeiras reportagens da Arte TV. Veja. Nas praças, show das praças Azaguri. Eu tenho uma admiração muito grande com você. A Arte na Praça é uma admiração grande pela sua persistência, pela sua força de fazer as coisas. E hoje eu fico feliz em ver o seu programa na televisão. Uma coisa bacana. Acho muito legal. Descobriu sem querer ou alguém te falou assim do programa? Ou descobriu se sintonizando sem querer? Não. Na verdade foi sem querer pelo seguinte, porque eu fico na frente da televisão, aí eu fico passando os canais, né? Aí, assim, naquela hora da noite, assim, no início da noite, né, que passa o teu programa ali, eu passei, sete da noite. Aí eu passei e vi, disse, pô, Serginho, eu conversei com a minha esposa, disse, olha esse cara aí é um cara batalhador e tudo. Ela disse, poxa, mas eu não conheço. Não, mas, pô, o Serginho é um cara que eu conheço desde novo e sempre batalhando e eu acho bacana, bicho, o teu trabalho. É legal mesmo. Tá, acho, por onde agora, Robertinho? Bom, eu, no lance musical hoje, artístico, eu não tô trabalhando profissionalmente. Eu trabalho, assim, mais com os amigos. Hoje era uma festa de um casamento que teve ontem, né, o Ediraldo me chamou e tudo. Aí eu trabalho com o Pinto, que é um baixista conhecido de Macapá e o Zé Luiz na bateria. E a gente faz. Vem com eles na portaria. É, hoje foi um negócio muito bacana, porque a gente tocou músicas antigas. Eu tava dizendo pra ele, 80%, 90% das músicas, a gente nunca tinha tocado junto isso, nunca tinha ensaiado nada. O pessoal, pô, mas como é que sai legal? Não, porque todo mundo tem esse lance de música na veia e tudo. Teve hoje aqui o doutor Guilherme, o juiz e tudo, cantou. O Guilherme Linares. A gente fez aqui uma coisa, todo mundo participou, muito intimista, sabe? Foi legal, muito legal essa gente.